e teve uma pressão das pessoas em cima de mim pra dizer e aí, você não vai processar? você não vai... calma gente, calma tudo tá se encaminhando pra que essa pressa? pra que esse desespero de vocês? tá tudo se encaminhando as coisas, assinei os papéis já foi enviado, já tá tudo certo vai, o advogado tá tomando conta disso e eu não quero que ninguém fique me ligando pra ficar perguntando quanto eu vou ganhar ou deixar de ganhar, porque é isso imagina, nós temos liberdade pra conversar pra gente... inclusive a jornalista que me ligou da sua coluna maravilhosa, foi uma querida foi muito sensível comigo sabe, mas teve colegas nossos que não não falou de uma forma muito pesada muito risco, assim de entenderam, mas eles queriam saber um pouco mais, quanto vai quanto vai ganhar, para não é por aí não é por aí just